Olá galerinha, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui mostrar pra vocês as novidades de Sylvanian Families aqui no canal. Gente, a gente foi lá pra São Paulo ver a feira de brinquedos. Vocês acompanharam aí no canal? E olha que legal que a gente conseguiu encontrar pra trazer aqui pra vocês. O kit de padaria do Sylvanian Family e o bonde. Olha esse trem, gente, que coisa mais linda. Vamos abrir juntos e mostrar todos os detalhes pra vocês. Vou começar por esse conjunto de televisão, que é o menorzinho, que a gente não tinha ainda. Vou cortar aqui. Ai, gente, que fofura! Tem um armarinho entalhado aqui de florzinha. Tem um gabinetinho aqui embaixo. E acho que vem um adesivo. Ah, não! São várias figurinhas! Que legal! Daí a gente vai colocando aqui, ó. Aqui é a família coelho, ó. Tão vendo? Não só coelho, né? Tem vários outros bichinhos. Vamos virar. Programação. Aqui são eles na fechinha de aniversário. Aqui temos eles no trenzinho. E na casa... Que gracinha, gente! Qual que vocês mais gostaram? Aqui tem a coelhinha na paisagem. E aqui o parquinho dos bebês. Tem até um bercinho, ó. Com um móvel. Muito fofo, gente! Eu vou deixar... O que eu achei mais bonitinho... Foi esse do trenzinho. Vou trocar aqui. Vou deixar o do trenzinho. A TV tem esse botãozinho aqui. Pra você mudar a programação. Muito lindinha. Amei! Aqui veio um manual. Que mostra as outras opções de brinquedinhos. Um que a gente sempre procura e nunca acha. É o guarda-roupa branquinho. Vamos ver se tem aqui o desenho. Eu acho que não. Olha aqui as famílias. A gente tá de olho na família dos Huskies. E das girafinhas. Que são os lançamentos pra esse ano, eu acho. Vamos abrir, então, a padaria? Uau! Vem muitos acessórios, gente. Deixa eu ver aqui se vem escrito quantos acessórios que vem. Acho que não. Vou abrir aqui na lateral. Pra gente ver de pertinho. Atrás tem a figura, ó. A coelhinha, gente, de padeira. Vê se eu dou conta. Que amor! Vem o rolo. Eu queria muito o rolo pra fazer aqui mini cooking no canal. Que eu sei que vocês gostam bastante. Então, veio aqui uma cestinha. A gente colocar os pães, ó. As baguetes. Tem baguete médio, tem baguete comprida. Esses pães. Vocês já viram um vídeo no Instagram do pessoal fazendo pão? Uns pães tipo assim? Muito lindo. Aqui veio um mostruáriozinho de pão. Que você vai colocando aqui. A caixa registradora. Eu acho que ela abre a gaveta. Ah, você aperta aqui e ela abre a gaveta, gente. Que legal, ó. Ó. Muito legal. A massa de pão. E o rolo. Gente, eu procurei tanto esse rolo. Eu nunca acho nos kits da Barbie. Própria Silvânia mesmo. Aqui é a massinha, ó. Descansando. Na travessa. Aqui tem um banquinho. Forno a lenha. Maravilhoso. Tem aqui um pãozinho entalhado na porta. A gente abre assim, ó. Uau. Ele gira, gente. Aqui a gente coloca a lenha. Muito legal pra fazer pão, pra fazer pizza, né? Mais um banquinho. E aqui, ó. São os pãezinhos. Em forma de gatinho, de cachorrinho e de ursinho. Tem mais bichinhos. O ratinho, o ursinho, o coelhinho. E o outro ursinho. Tem esse estilo aqui também. De casinha. Esses pãezinhos caseiros. E esse pãozinho em formato de flor. Muito lindo. A roupinha. Vamos colocar na coelha pra ver como que fica? Peguei aqui a coelha, orelhas de chocolate. Ai, gente. Que coisa mais fofa. Vê se eu dou conta dessa padeira. Que amor. Não ficou a coisa mais linda? Vou arrumar aqui a padaria e já volto pra mostrar pra vocês como ficou. Gente, então a nossa bakery ficou assim. Coloquei aqui os pãezinhos de bichinhos temáticos. Aqui dentro o forno. Com a padeira, coelho, orelhas de chocolate. Coloquei aqui o outdoorzinho da padaria. Em cima da loja. E aqui do lado os pãezinhos assados com o pegador ali. E aqui o rolo com as massas. Gostaram? Eu achei lindo vocês. Vamos abrir o bonde agora? Então vamos lá. Gente, a caixa veio assim. Olha que amor. Essas coelhinhas. Ele é bem parecido com a linha do shopping. Que é essa linha Sylvanian Family Town. Que vem bem enfeitada. Bem rebuscada. Assim. Com vários detalhes. Então eu achei esse bonde a coisa mais fofa. Outra coisa legal desse bonde. Que ele é meio 3 em 1. Ele vira uma lojinha de sorvete. E ele vira um restaurante. Então conforme você faz a configuração. Ele pode se transformar. Não é muito legal? Então nesse kit vem o trem. A tabela de preços da passagem. Os bancos. Os tickets. Um balcãozinho. O contador de ticket. E um cap do maquinista. Então eu vou abrir aqui. Junto com vocês. É sempre uma emoção abrir um novo Sylvanian. Aqui tem mais ou menos as instruções. Que lindo. Ele é ainda mais bonito pessoalmente. Do que na caixa. Que legal. Olha aqui do lado. Por que que vem esses papelõezinhos, gente? Ah, pra portinha ficar fechada, ó. Deixa eu tirar aqui. Até a portinha abre. É uma portinha sanfoninha, gente. Olha. Ela é sanfonada. Que demais. A janelinha aqui tem esses detalhes. O que que vem dentro dessa caixa, gente? Olha aqui o chão. É todo de madeira. Simulando a madeira, né? A frente dele é assim. E a rodinha, ó. Ele roda. De verdade. Vamos ver então o que que vem dentro dessa caixa? Tchan, 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 tchan. Cortar aqui do ladinho. Uau. Aqui vem o suporte da tabela do valor dos tickets. A frente do bonde, ó. Onde o maquinista opera. Aqui temos os detalhes de dentro do trem. E aqui os bancos dos passageiros. Agora eu vou chamar o pessoal. Espera aí, gente. Pessoal, nosso bonde ficou assim. Nosso maquinista tá aqui vendendo os ingressos. As passageiras estão aqui esperando pra entrar no bonde. Alguns passageiros já entraram, ó. Vamos ver aqui pela janela. Muito legal, gente. Eu amei esse brinquedo. E espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo de hoje. Se você gostou, deixe o seu like. Não se esqueça de se inscrever. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!